O blog do Acelio aqui com Letícia Lopes, ela é coordenadora pedagógica do Instituto Mix. Me explica o que está acontecendo hoje aqui, Letícia. Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Letícia, sou coordenadora pedagógica do Instituto Mix, de profissões aqui de Codó, e hoje nós estamos com uma aula show da turma de barbearia profissional. Nós decidimos trazer os nossos alunos para a sociedade, para conhecê-los, para pagar o nome do Instituto Mix de Codó e também para pagar os nossos alunos, divulgá-los aí para a sociedade. E hoje nós contamos com o apoio do nosso professor Manuel, de barbearia, que é um instrutor, com a presença dos nossos alunos, alguns deles, os demais não conseguiram vir, felizmente, mas está sendo um sucesso, como vocês estão vendo, está bombando por aqui. Contamos também com o apoio da Prefeitura Municipal de Codó, quero deixar aqui os meus agradecimentos. Bom, e as pessoas aproveitando, né? Aproveitando muito, bastante. Até que horas, Letícia? Até meio-dia, então quem quiser participar é totalmente grátis, sintam-se convidados. Acelio, esse aí é o professor Manuel, tá? Esse aqui é o nosso aluno, esqueci o seu nome. Felipe. O Felipe, o Gustavo, o Gabriel e o nosso querido... Renato. Renato. Essa aqui é a nossa assistente de mídias, Paula, tá bom? A que faz todas as imagens do Instituto Mix. E eu sou gerente, né? E agora, com o professor Manuel, é importante que esses alunos tenham acesso a essa forma também de gerar renda. Vai me acelerar. É. Muito importante, é sério. A gente acredita muito nos sonhos deles, né? E essa é uma forma deles conseguirem conquistar o seu espaço dentro de Condor. A gente tem espaço pra todo mundo. E é uma forma deles levarem a renda, comprarem alguma coisa. E saírem um pouco desse mundo virtual e começarem a praticar aquilo que eles gostam, né? Francisca Leda, o que você acha dessa ação aqui na praça, Francisca? Muito bom. Muito bom. Porque às vezes a gente tem dinheiro pra cortar, né? Eles estão aqui, né? Pra ajudar a gente e crescer na vida. Muito bom.